Olá amiguinhos, tudo bem? Aqui está falando é o Patife e essa música muitos de vocês já reconheceram e senta de volta no canal, porque essas férias eu joguei muito, tá? Essas férias eu joguei bastante porque eu estava lá de boa na beira da piscina, eu ficava lá, ó, no celularzinho aqui, ó Sim, jovens, vocês já reconheceram a música de Clash Royale, jovens, estamos de volta, sim Eu fiquei muito tempo parado, teve muita atualização, meu sobrinho estava me passando tudo Eu peguei um deck do meu cunhado, ele que me passou este deck que vocês estão vendo aí na tela, tá? Ah, ele é excelente? Ele não é? Eu não sei, na verdade eu estou ganhando muito com ele Deixa eu só ajeitar aqui, a tela é o seguinte, faz muito tempo que eu não gravo Clash Royale aqui para o canal, certo? Então as coisas estão meio bagunçadas, como vocês podem ver, eu estou sem, né? Eu tenho aqueles efeitinhos legais aqui para colocar na frente, eu estou arrumando o software para gravar essa bagaça Enfim, muita coisa rolando, mas vambora, eu quero já mostrar como é que eu estou jogando Estou na Arena 5, como é que eu parei, eu preciso crescer um pouco mais, vamos abrir uns bozinhos aqui Vamos jogar um pouquinho, querida, a gente vai jogar um pouquinho, ganhei bastante coisinha ali, ó Deixa eu abrir esse bloquinho aqui Beleza, deixa eu abrir esse aqui, vamos deixar ele abrindo aí que demora 8 horas Então vambora, não era isso que eu queria ter aberto, eu queria ter aberto de prata e acumulado de ouro Mas tudo bem, vambora, vamos jogar essa bagaça aqui, vamos ver o que acontece Espero que dê certo, provavelmente agora, eu ganhei muito, velho, enquanto eu não estava gravando Provavelmente agora que eu estou gravando, eu vou tomar no cu A estratégia aqui é muito simples, é tancar com o dragão, beleza, eu vou tancar aqui com o dragão Preparar esse arremesso aqui, ó, e mandar Beleza E aí, aqui, ó, eu estou conseguindo Aqui, ó, ali eu já desvi uma torre dele já Já desvi uma torre dele, já deu certo Esse, esse é o fort da minha estratégia, né O zaco ajuda bastante Eita, nois, peraí, aqui vai ter que ser bala de fogo Fui, bala de fogo Eita, porra, peraí, peraí Saco Beleza Deve para segurar tranquilão, vou dar uma segurada de inimigo agora porque eu estou ganhando Eu vou tentar jogar o máximo que é quadro em cima, né Eu comprei ele no túmulo dele, eu vou fazer isso na toa Então, agora tem muito piso, né, gente Pode deixar coisa bem certinho, se não dá para segurar, peraí Vamos embora Hum, eu não vou avançar para três coroas, não, velho Não parece sentido mesmo Vamos só dar uma segurada aqui Por enquanto eu estou tranquilo Ele está acumulando ali Mano, ele deve estar com... Ele vai estacar dez antes que eu, mas tudo bem Pessoal, então estamos de volta Se vocês querem que eu continue trazendo Clash Royale Meu plano é trazer mesmo Ele não vai ter um dragão Eu vou fazer aqui direto para cá E eu coloco esse aqui para extrair Esse aqui para extrair também Descrevendo ali, ó Eu continuei pelo caso da torre, né, mano Vacilei Tá, mas eu vou dar uma arma Ele não pode Não, 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 não Ai, cacete, quase deu merda Eu fiz cagada, eu fiz erro Eu cometi erros aqui, pessoal Tô muito tempo sem jogar, tá, pessoal? Isso é o que vocês têm que ter aí para sempre Faz chupinha Mano, vou jogar 100% Ah, é sério que o dragão focou na torre? Dia da mãe Ai, não posso Ai, não posso Ai, agora Meu dragão só tomou o primeiro hit Ele tomou o primeiro hit ali Eu gravei esse problema, asquereto Gravei esse problema, asquereto O importante é sair daqui com a vitória, gente Ai, ele tinha um zap guardado para levar minha torre Me ferrei Tá, mas tá com 800 ali Eu tô bem até Tô um pouco melhor que ele Nessa parte de aqui Que durado que ele te dá aqui, mano Eu tô com o meu combo armado aqui, velho Acho que eu errei o zap Não, vai dar Bora, vamos para cima Caguei Meu dragão não podia ter parado aqui, não Mas ele parou Os goblins avançaram É agora Sou eu, bola de fogo E o calor tem que te matar Junto com o zapzinho O patife vai ganhar, maluco Olha aí, voltamos com vitória, entendeu? Eu acho que não vai demorar muito Para eu chegar na arena 6, não Aí dali para frente vai ser um pouco mais complicado, né? Eu abri alguns baús que eu tinha parado aí com o tempo O meu clã, obviamente, tá mega parado, né? Então eu pedi carta Alguém pediu carta Mano, o clã tá mega parado A gente, não sei A gente pode criar um outro clã Eu sei que de membros aí tá tranquilo Então se vocês quiserem entrar Eu acho que tem bastante vaga O clã é o Batatões E eu tô sempre precisando de carta Eu tô sempre Ó, todo mundo saiu, né? Porque a gente abandonou o jogo, enfim Então, estamos de volta Eu quero ter uns dias aqui no canal Esse vai ser só um vídeo teste Porque, na verdade, eu quero ter um dia no canal Um ou dois dias no canal aqui Para focar em mobile Trazer, principalmente Então todo dia aí Nesses, vamos supor Vai, a terça e quinta vai ser mobile Aí eu vou trazer com certeza Um vídeo de Clash Royale E um vídeo de alguma outra coisa Que vocês acham interessante Às vezes pode ser abrindo baú De Clash Royale Ou pode ser, às vezes, jogando Algum outro joguinho que vocês recomendarem Enfim Realmente é um conteúdo Que eu acho que existe Uma carência aqui no YouTube Clash não Clash tem muito e muito bom O pessoal do Clash é muito bom Bruninho, meu amigo, muito bom Já estava vendo o canal do Gustavo É muito bom A galera mandou muito bem A galera do Clash Mas eu quero jogar Porque eu me divirto pra caramba Nunca me compararia com esses malucos Que são foda pra carai Mas eu quero trazer conteúdo de Clash E também de outros jogos Eu preciso fazer um background Eu preciso preparar as coisas É que é muito difícil fazer as coisas E manter o fluxo de vídeos No canal ao mesmo tempo Mas eu acho que Até o final de janeiro Todos esses projetos Vão estar encaminhados E eu acho que vocês vão apoiar Estamos na Arena 5 Eu acho que não demora muito Pra gente chegar Se eu ganhar mais uma Eu chego na Arena Na próxima Arena Na 7 Na 6 Na oficina do construtor E aí a gente vai liberando Novos personagens Esse baralhinho aqui Tá bem basicão Eu tava usando este aqui E também tava dando Pra ganhar tranquilo Faz tempo que eu não jogo Eu acho que teve mais Arena O pessoal tá se distribuindo mais E... Enfim Faz um tempo que eu não jogo Mas eu tô empolgado pra voltar Eu joguei muito Eu tava bem perto Da Arena 4 Quando eu vim Então agora eu tô bem perto Da Arena 6 Então eu joguei Na medida possível Ali na beira da piscina Bastante Enfim Manos Vai ter os dias de mobile Pra gente poder se comunicar melhor Entre o pessoal que joga no celular E o pessoal que joga Né Então o galera curte aqui no canal Tem muito inscrito meu Que tá no celular E o Clash É um jogo muito legal Que eu gosto muito Então vai ter ele mais frequentemente Preciso da ajuda de vocês E preciso que vocês entrem no meu clã Quem tiver sem clã Procura aí Batatões Tá ali ó Eu tô no clã Eu nem lembro como é que vê Membros Deixa eu ver se consigo ver Membros De boa é o melhor Tenho sem lactose E aí logo depois vem eu Serpa Tessa Tá E aí juntos a gente vai conseguir Liberar aí o baú E tudo mais Né Então a gente tem aí Dez coroas Enfim Tá muito legal o jogo Tenho muita organização Quero muito jogar Eu preciso me antenar um pouco mais Mas é só pra avisar vocês Que tá de volta Vocês sempre pediram pra eu voltar Então cá estamos nós Beleza Eu vou ver se eu faço um collab Com a galera do Clash também Porque eles até me chamaram Eu vi depois que eu voltei de viagem Que eles tinham me chamado Pra participar da retrospectiva deles E eu não consegui participar Mas eu vou chamar Chamar os caras aqui Porque eu gosto muito de todos eles E o conteúdo eu acho muito foda E eu quero muito trazer esse joguinho Que é muito bom pra vocês Tá bom mano Então é isso aí ó Beijinho Já falei demais Só pra vocês ficarem felizes Que vai ter Clash de novo Tamo junto Até a próxima E valeu